Alcunha! Copou o Brasil! Vai, geral parou? Alcunha! Que vergonha! Que vergonha! Alcunha! 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 Pega o Cunha! Alcunha! Alcunha! Pega o Cunha aí! Phob Ama área catalana! Ih, mano! É Fague Grandorf! . Pega a vara aí . . . Ale Ferreira! vai de novo senhora vai de novo senhora pega ele essa vez está acabando